Olá galera, tudo beleza? Eu tô trazendo aqui mais um vídeo de Roblox Né? Eu tava lá gravando sem querer, eu percebi que eu parei de gravar Então vou ter aqui gravado Aqui ó, né? Aqui é a minha juvenilita Já mostrei pra vocês Aqui é a minha unquinha Não sou muito gemado Mas... Tá, aqui não é o que me faz pra falar Vou pegar essa unha madura aqui Não, eu quero a madura Não, eu quero a verde, a verde A verde, a verde Posso ir de verde Olha, eu só... Galera Não, não, não Eu não posso ir nem a sala Além da VIP aqui Que eu só posso ir na normalzinha Eu não posso Pra comprar Né? Galera, tô trazendo aqui Mais um vídeo de Roblox E aqui, cês tão vendo aqui as aguinhas Não sei se vocês já jogaram Mas tá aqui, né, jovemilita Olha, pessoal, azul Deixa o seu like Isso Né, jovemilita Fala pra deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho, né? Tem que ativar o sininho, mano Tem que ativar o sininho Se não ativar o sininho Um ano de azar Se não ativar o sininho Se inscrever no canal Um ano de azar Produção Põe uma música aí pra nós Dança um pouquinho, né, produção? Olha que eu já fiz Cadê a vacina? Eu era pequenininho Tipo Plutão Plutão Até você vindo nada E me dá sua mão E me fazer voar por onde Eu jamais voei E com o passar dos anos Olha o que a gente fez É que eu era pequenininho Tipo Plutão Você veio do nada Me deu uma mão Depois me fez voar por onde Eu jamais voei E com o passar dos anos Olha o que a gente fez Vá que eu fiz recorrendo Em silêncio sério Eu nem sei o que apostei Sorry, né Hoje eu boto qualquer Que eu quiser no meu pé Deixo eles na bota Só falando Abaixo do rastreador Ninguém sabe de outro Eu sigo no meu plano Outra vai Outra cápsula Do tempo pra nós Só relax Se quiser jogar do governo Cruz essa cidade Pra te ver Baby Nunca é tarde Pra gente se conhecer Me diz Qual foi a última vez Que tu se sente Feliz Fazendo algo simples Como levantar da cama A gente mudou tudo e tudo Agora tá bacana Me chama Só me fala Que me ama Essa é a história De um garoto Que não tinha prato E ouro Só tinha umas letras velhas Na caixa Eu joguei pro mundo E fiz uma bomba Deixa assim Vem com a resta Zupa Minha vibe Acaba Tão pequenininho Tipo Plutão Plutão Você veio do nada E segura a mão E me fazia voar por onde eu jamais fui E com o passados anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vir do nada E segura a minha mão E me fazia voar por onde eu jamais fui E com o passados anos olha o que a gente fez Eu fiz a praça Se o mundo inteiro tá cruel com o azar Eu fiz o meu universo inteiro em casa Tão longe dessa gente Slow E eu sei Que eu sou feliz Por isso eu canto alto Quando eu tô contigo aqui Danço descalço Simples mas a vida é assim Pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vir do nada E me dá sua mão E me fazia voar por onde eu jamais fui E com o passados anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutãozinho Até você vir do nada E me dá sua mão E me fazia voar por onde eu jamais fui E com o passados anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutãozinho Até você vir do nada E me dá sua mão E me fazia voar por onde eu jamais fui E com o passados anos olha o que a gente fez Plutãozinho Mano depois de eu fazer essa música Eu refleti que eu tava inovado Mas eu tô dando uma rola Eu li em Plutão Plutãozinho Sei lá Mas ele volta A gente sempre volta pra casa Plutãozinho 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 Que menino, que menino! Puta gente, até vocês viram e viram a cabeça! E eu vou apuronei, eu jamais voei! Que menino, que menino! Que menino! Que menino! Eu era um pequenino! Nossa, cara, sai daqui! Ah, tá bom, mas você não vai me pegar Porque você não sabe sobre a árvore! Eu sou Eu sou Eu sou Acabei aqui Ninguém Doido alguém me achar aqui Vou chamar a atenção da Gwen Vou chamar Gwen Vamos lá Vamos lá Vem Gwen Vem Gwen Vem Gwen Vem Gwen Vem Gwen Vem Gwen Ah Gwen não vem Gwen Vem Vem Não conseguiu Ah Ah né Gwen Mas não conseguiu Eu tenho que subir aqui Vou chamar a atenção da Gwen Gwen Cadeu 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 Quase Quero subir nesse canto Essa partinha ali Nunca vi Cadeu 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 Essa é a hora, esse é o momento. Como que eu vejo os comentários aqui? Deixa eu ver. Aqui não parece para ver o bagulho? Ah, galera, eu tenho que deixar aqui do porquinho, que vai descarregar, né? Aqui no celular. Vou descarregar. Eu só queria ver os comentários, mas vou aqui já deixar o salto. Já deixa eu dar o salto? Não é, mano. Então, pessoal, aqui estou falando que eu tenho pessoas coisinhas para fazer comentário, então não vou fazer. Então vou deixar o vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, que não é o jovem de vista. Já não esqueça do seu like, que já está na mão. Então, tchau.